Presidente da AMM participa de evento para prefeitos eleitos e reeleitos no sudoeste de Minas. Dezembro na programação da EGM, concursos focados no fim do mandato. Início do período chuvoso, acende alerta de prevenção da dengue. Minas teve mais de 1 milhão e 300 mil casos confirmados pela doença esse ano e mais de mil mortes. Presidente da AMM participou dos seminários novos gestores da Confederação Nacional de Municípios. O Radar AMM, edição número 74, está no ar. O Grupo Projeto Expandiu está com uma nova sede. São mais de 500 colaboradores trabalhando para continuar, oferecendo soluções integradas e inovadoras. A empresa proporciona vários serviços nos segmentos de projetos de engenharia, meio ambiente, saneamento, recursos hídricos, gerenciamento de obras, investigações geotécnicas e prospecções geológicas, ensaios de solos em laboratório e em campo. Além de plano diretor, plano de saneamento básico e plano de mobilidade urbana. Conheça as empresas do Grupo Projeta. O presidente da AMM, Dr. Marcos Vinícius, participou essa semana de evento para prefeitos eleitos e reeleitos em Guaxupé, no sudoeste de Minas. O Dr. Marcos Vinícius fez uma palestra especial sobre a capacitação dos gestores, apresentou uma retrospectiva do trabalho da Associação Mineira de Municípios nos últimos dois anos e falou da experiência à frente do município de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço Mineiro. O coordenador-geral de Estratégia e Gestão da AMM, Vladimir Azevedo, palestrou no evento sobre governança estratégica de governo, inovação e desenvolvimento sustentável. O evento é uma iniciativa da Associação dos Municípios da Microrregião Baixa Mogiana, MOG, em parceria com o Sebrae Minas. O presidente da AMM, vice-presidente da CNM, prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinícius, participou dos seminários Novos Gestores da Confederação Nacional de Municípios, que reúne novos prefeitos de Minas Gerais e de São Paulo. No evento, o doutor Marcos defendeu que os recursos para o tratamento de saúde e educação de crianças com algum transtorno ou síndrome venham também do Estado e da União. É um direito, o judiciário está dando, e para cada criança dessas, para cada uma, o custo anual é, em média, R$ 240, vai quebrar as nossas prefeituras. Cursos da EGM do mês de dezembro têm um foco especial com o caminho para a transição de mandato. Anote aí, nos dias 9 e 10 de dezembro, formação de agentes e contratação de pregoeiros e equipes de apoio. Dias 11 e 12, o curso cerimonial público e protocolo, aula prática com simulação em cerimônias de posse. Já nos dias 16 e 17, a EGM promove o curso encerramento do exercício de 2024. Mais informações no nosso portal. Minas Gerais está oficialmente no período chuvoso, época mais propícia à proliferação do Aedes aegypti. E com isso, o combate ao mosquito precisa ser intensificado por todos e de forma diária. Para enfrentar a dengue, chikungunya e zika, todas essas doenças transmitidas pelo mosquito, o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, pretende investir mais de R$ 178 milhões para fortalecer os 853 municípios mineiros. Mas a população tem um papel crucial neste momento, pois os focos podem ser encontrados dentro das residências e em locais públicos. A AMM, com sua assessoria técnica, está à disposição para orientar sobre campanhas e informações que conscientizem as populações. O assunto é sério, já que neste ano de 2024, Minas Gerais vivenciou a pior epidemia de dengue da história, com mais de 1 milhão e 300 mil casos confirmados e mais de mil mortes pela doença. O radar AMM é produzido por toda a equipe de comunicação da Associação Mineira de Municípios e volta numa próxima edição. Valeu!